Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais uma receitinha do nosso canal. A gente deu uma pequena paradinha nas receitas, porque como muitos de vocês sabem, nasceram os filhotinhos da minha amada Jarmila, mas já retornamos com tudo com as receitas para você fazer para seu amado cachorro. Essa receita que eu vou compartilhar com vocês é super simples, fácil, prática, como todas as que eu compartilho aqui na mamães e papais. Você só precisa de 3 ingredientes e até mesmo você pode comer muito gostosa a receita de Panqueca de Banana, mamães e papais. Bom mamães e papais, antes de começar com essa receitinha super prática, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma receitinha que tem toda semana aqui. Ativa o sininho para ser a primeira vez em ver essa receitinha e deixar o seu like, pois assim eu estou sabendo que você gosta dessa receita, gosta desse tipo de conteúdo e me deixa o seu comentário também para saber se vocês querem mais receitas doces ou sagradas. Falando isso, bora com a receitinha. Bom mamães e papais, tínhamos relação. Vamos logo com a receita. Esse vídeo vai ser super corto, você só precisa de uma banana, pode ser qualquer tipo de banana, mamães e papais, não tem problema nenhum, você vai amassar ela. A banana tem muitos benefícios para a saúde de nossos cachorriños, a maioria dos cachorros gostam, outros não. Se a cachorriña não gostar de banana, mamães e papais, você pode utilizar outra fruta, mas procure utilizar uma fruta, assim, que não tenha muita água, né? Para que a panqueca não fique toda molenga. Mas bom, a gente já amassou aqui a banana, vamos adicionar o ovo, um ovo. Tomas e Jamila já estão aqui com todos. Já falei para vocês, né mamães e papais, e misturar tudo. Todos os benefícios que tem o ovo. Ovo, ovo é a melhor proteína que digeram organismos de nossos amados cachorriños. Então, não tenha medo de oferecer ovo, porque ele faz muito bem para a saúde dele. Mas claro, se você nunca ofereceu, primeiro oferece qualquer alimento, isso com qualquer alimento, né mamães e papais? Ofrece um pouco para ver como que vai reagir o organismo do seu cachorro. E três colheres aqui de farinha de aveia. Estou usando aveia em flocos, mas pode ser de farinha de aveia, você pode utilizar outro tipo de farinha como de arroz, né mamães e papais de liñasa, ok? E vamos misturar tudo, 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 tudo muito bem. Já falei para vocês, mamães e papais, em um outro vídeo que eu tenho por aqui. Vou trocar aqui para colher. Eu tenho um vídeo por aqui de mingau de banana, né? Eu já falei todos os benefícios que tem aveia para a saúde dos nossos cachorros. Um de esses é que a aveia, mamães e papais, aumenta a imunidade dos nossos amados cachorriños. Então, agora com essa minha menina que acabou de ser mamãe, eu estou tentando fazer receitinhas, oferecendo alimentos para que ela fique mais forte, né? Então, a consistência vai ficar mais ou menos assim, mamães e papais. E daí, já que você mistura tudo super bem, se você tiver uma panela anti-adherente, não preciso utilizar o aceite de oliva extra virgem, o óleo de coco, pode usar. Eu vou usar porque a minha não é. Então, agora, eu vou ligar aqui, vou colocar umas gotinhas de, para isso, para não grudar, né mamães e papais. De azeite de oliva extra virgem, um pouquinho mais, se não vai grudar tudo aqui. E vamos colocar para fazer a panqueca. A Jamila já está aqui, vamos espalhar tudo bem aqui. O Tomás, incrível como eles já sabem que a receita é para eles, incrível, incrível. Vamos espalhar aqui e fazer o formato de panqueca. Essa panela está um pouquinho. Vamos espalhar aqui, vamos espalhar aqui e depois vamos virar ela, mamães e papais. Olha só, que linda nossa panqueca. Viramos ela, mamães e papais. Vamos espalhar aqui, vamos espalhar aqui para cozinhar. Vamos, até um pouco menos. E coloca no prato para esfriar, né, porque você não pode oferecer quente, né. E assim vai fazendo com todas mamães e papais. Como todas faz várias panquequinhas aí do tamanho que você quiser Mamãs e papás, nada melhor que oferecer um petisco feito por você Você não perde mais do que 30 minutos Nas recetas que já publiquei aqui, a máxima que você demora Aí são 30 minutos, mamãs e papás E nada melhor do que você oferecer um petisco natural, livre de conservantes Você vai ocupar dinheiro, seu cachorro vai adorar Inclusive até você pode comer, né, mamãs e papás Então, de nada, né, inclusive assim Essa panqueca é doce, mas eu já fiz panqueca salgada de cenoura Fiquei a receitinha aí, né, fala que eu faço logo aqui para o canal Olha como é simples, vou fazer uma grandona aqui logo Uma panqueca grandona Vou tomar a sella, né, aguardando pacientemente Tô incrível, né, tomate que tá paciente Olha só que bonita panqueca, mamãs e papás E você sabia que cachorro pode comer mel também? Eu não tenho, mas se não vou adicionar um pouquinho de mel aqui Só um pouquinho, né, você não pode abusar do mel Para oferecer para eles Não se eles podem comer tantas coisas, né, que às vezes a gente nem imagina Mais bom, mamãs, ou aqui já não coloque o óleo e grudo um pouco Bom, mamãs e papás, se ficaram prontas nossas panquecas Eu fiz um panquecon para dividir com Tomás e Yamila Vou esperar a eles para oferecer para eles E já mostro aqui para vocês como que eles super amaram essa receitinha Que foi, Tomás? E aí, Yamila Ficaram prontas nossas panquecas, mamãs e papás Já está em uma temperatura boa para oferecer Como sempre falo para vocês, mamãs e papás Utilize os petiscos de forma estratégica Para recompensar um bom comportamento Para adestrar, ensinar algum comando Vocês já sabem que aqui o Tomás já está comando voltinha E aí, Yamila aí, voltinha E aí, patinha E aí, isso Ah, mamã Nossa, Yamila, fomeada, me mordiu aí E aí, deita, deita E aí, isso Yamila Yamila está amamentando, né, mamãs e papás Então ela precisa de mais comida Eu daqui a pouco vou dar mais para eles Mais bom, mamãs e papás Lembrando que os petiscos não devem ultrapassar o 10% da alimentação do seu cachorro Isso para seu cachorro não ficar gordinho Guarda na geladeira por até dois dias, mamãs e papás Se não, coma você Ofreça tudo Faça quantidade certinha Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha Semana que vem tem mais E nos vamos na próxima receita Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo